Olá crianças, estamos aqui para mais uma semana de muitas atividades online. Hoje eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer durante a nossa semana. Estamos trabalhando os órgãos dos sentidos, falamos bastante já sobre todos eles, como são, o que são, para que serve. Passamos a semana aprendendo a escutar, a ouvir as coisas na audição. E essa semana a gente vai falar sobre o paladar e também vamos ter um trabalho muito importante falando da escovação. Lembra que eu gravei uma historinha para vocês perguntando e falando do dentinho? Quero saber quem está escovando o dente direitinho. Essa semana a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre o paladar. E o paladar é uma função que faz com que a gente sinta sabor das coisas através da língua. Nós temos um nervo que vai até o nosso cérebro e é lá que ele processa e analisa o sabor das coisas. Vocês sabiam? Vocês conhecem sabores diferentes? Costumam comer alimento com o mesmo sabor? Gostam mais de doce, de salgado, de azedo ou de amargo? Existem muitos sabores, não é verdade? E é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Antes de entrar no site da escola, já gostaria de agradecer as mamães e papais e a família toda que está participando bastante com a gente. Vocês estão com atividades lindas e estão de parabéns. Vou mostrar para vocês essa semana o que nós vamos fazer. Lá no site da escola, todo mundo tem o site da escola, né? Só digitar lá em cima, ó, sites Google, Umi Goiás. Tá? Se precisarem, pede o link que eu mando no grupo. Essa semana tem aqui um textinho que eu acabei de ler uma parte para vocês falando um pouco sobre o paladar. Antes de começar tudo isso, recomendamos que papai e mamãe leiam a matéria aqui, ó, no site Canguru News. Fala muito sobre alimentação. Hoje nós temos uma historinha falando sobre o paladar. Vamos falar sobre o paladar. Nós já vimos que muitas coisas sobre o nosso corpo. As partes, o que podemos fazer com ele. Descobrimos que o nosso corpo possui cinco sentidos. Aprendemos sobre a importância da audição e os sons ao nosso redor. Nessa semana nós vamos aprender sobre o paladar. Então, aqui essa historinha vai contar para vocês o que é o paladar. Depois tem a hora da história. Mamão, melancia, tecido e poesia. Uma história muito legal. Antes de fazer essa história, a gente vai mandar lá no grupo um áudio da professora Sandra. Que ela faz uma adivinha com vocês. Tá bom? Então, antes de ver o vídeo, vocês vão ouvir a história, a adivinha da professora. Para ver se vocês vão descobrir o que vai acontecer nesse vídeo. Tá? Daqui a pouco eu já mando no grupo. Depois tem a hora da música. Uma música bem divertida do Salada de Frutas. Aqui nós já temos a aula de artes. Lembrando que a aula de artes de vocês é na terça-feira. Então, ela já está aqui hoje. Para quem já quiser ir adiantando. Para mandar para o professor amanhã. A proposta da aula de artes é bicho papão. Vocês vão assistir o vídeo. E depois vão criar um bicho papão com objetos que vocês encontrarem na cozinha. Vai ser muito legal. Depois de tudo, tem o projeto da prefeitura, o Preventão. É um projeto onde a gente vai começar a cuidar dos nossos dentes. Entender como ele funciona. Para que serve. E a escovação da maneira correta. Tá bom? Então, esse é o nosso dia de hoje. Depois eu vou mandar também lá no grupo uma foto de uma atividade. Onde vocês vão utilizar aquele alfabeto móvel que a gente fez. Para escrever três palavrinhas que tem na história de hoje. Tá bom? Três palavrinhas relacionadas ao que a gente está aprendendo hoje. Amanhã, terça-feira, nós temos uma história muito legal. Chamada Qual o sabor da lua? Depois, nós temos Hora da música. Uma música bem legal. Que todo mundo já conhece. Que a gente cantava muito na escola. Que é a música Comer, Comer. Depois tem aqui um videozinho falando um pouco sobre os nossos dentes. Tá bom? Vamos falar sobre os dentes e vamos aprender. Você sabia? Hora de escovar os dentes. Você sabe por quanto tempo nós devemos escovar? O Júnior, esse desenho aqui bem bonitinho. Esse bichinho vai ensinar um jeito bem legal de saber disso. Na quarta-feira, nós vamos ter Hora da História com João e Maria. Uma história que todos já devem conhecer também, né? Duas crianças pobres que viviam perto de uma floresta com o papai e a madrasta. E numa época de muita dificuldade, os pais não tinham como dar comida e eles resolveram abandoná-los na floresta. Viveram muitas aventuras até encontrarem a casa feita de doces. Assistam e vejam só o que aconteceu nessa história. Depois, Hora da Atividade. Vamos aprender um pouco mais sobre o paladar. Nós vamos experimentar alimentos diferentes. E aí a mamãe vai nos ajudar. Você vai ficar de olhos vendados e experimentar três alimentos. Um doce, um salgado e um azedo. E depois, você vai ter que contar o que você sentiu. Será que você vai descobrir com o seu paladar qual é o sabor? Será que vocês vão conseguir descobrir o que a mamãe colocou na boca de vocês? Quero ver fotos e vídeos no grupo, tá bom? Essa atividade é a atividade que a gente vai gravar vídeo. Ou fazer fotinha de vocês comendo e experimentando os sabores de olhos vendados. Pra tentar descobrir o que é, tá bom? Depois nós temos uma brincadeira muito legal. A brincadeira do morto-vivo. Todo mundo conhece a brincadeira do morto-vivo, não é? Hora de brincar e se divertir bastante. De volta ao Preventão, nós vamos aprender um pouco mais com esse moço. Ele é um dentista e vai falar um pouquinho pra família, tá bom? Como funciona o programa Preventão. É um programa da prefeitura. Um pouco mais de história com a história do dentinho. Esse não é o dentinho que a gente viu a história, é o outro. Então, vamos assistir a história. Na quinta-feira, tem Eu Nunca Vou Comer Tomate. É uma história de Charlie e Lola. O que será que acontece nessa história? Vamos assistir? E aí, depois, nós vamos fazer um desenho bem bonito do que vocês gostam de comer, tá bom? Quero ver a foto bem linda do desenho do que vocês gostam de comer lá na quinta-feira. Manda no grupo. Hora da música. A música da sopa vocês já conhecem também. A gente já cantou bastante na escola, né? Quer lembrar? Ó. Vamos ver se vocês lembram. Todo mundo conhece, né? Eu sabia que vocês conheciam. Depois da música, nós temos outra palestra do Preventão. Aí, a mamãe, o papai e toda a família tem que assistir junto pra poder aprender a importância de escovar bem os dentes. Depois, nós vamos ter mais um pouco de música falando um pouco sobre a escovação, tá bom? Sexta-feira, nosso último dia da semana. Nós temos a história E o Dente Ainda Doía. Que é uma história de um jacaré que estava com muita dor de dente. Depois, nós temos Hora da Atividade. E aí, uma outra atividade que a gente vai mandar lá no grupo. Vocês vão inventar uma história com três alimentos. Pode usar os alimentos que você quiser. Aqueles que você mais gosta ou aqueles que você não gosta. Solte a sua imaginação e não esqueça de contar tudo no grupo. Aqui no vídeo tem o pessoal contando uma história com alimentos. E aí, vocês vão criar uma outra história com alimentos. Pode até pegar o alimento pra poder fingir sim e imaginar que eles realmente são de verdade e falam. E criar uma história bem legal e mandar vídeo no grupo pra gente. Combinado? Terminamos a semana. Preventão. Palestra chegou ao fim. Mas o programa Saúde na Escola quer conhecer a opinião das famílias. E aí, por isso, nós temos uma pesquisa aqui, nesse link que tem aqui no final. Deixa eu tentar marcar só o link aqui. Vocês vão clicar em cima. Ele vai abrir uma outra página. Que é uma página de pesquisa de saúde bucal da Secretaria de Educação, aliás, da Prefeitura. Que vocês vão estar preenchendo. Ó, é só marcar o que você achou das informações. Aí você vai marcar o que você achou. Tá bom? O que você achou sobre saúde bucal terem sido divididas em partes. Como você avalia seu interesse pelas informações que foram transmitidas. Quais foram as três informações mais importantes. Aí vocês vão marcar. Depois é só clicar em enviar. E prontinho. Tá bom? Terminamos a semana. Um grande abraço pra todos vocês. Que vocês tenham uma semana muito legal. Cheia de muitas atividades divertidas. Tá bom? Já, já eu mando as palavras que vocês vão montar com o alfabeto móvel e mandar pra gente hoje. Combinado? Então, crianças. Preparem-se pra mais uma semana cheia de atividades. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.